e Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova, que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, o Batuba São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora, iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes, feliz 2020. Sejam bem-vindos à nossa casa. Eu peço por gentileza que vocês desliguem seus celulares. Boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, nós daremos alguns avisos. Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, basta acessar www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova. Os cursos e a evangelização infantil estão em recesso, voltam a partir da primeira semana de fevereiro. O clube de leitura também está de recesso e também volta na primeira semana de fevereiro. A lista de livros que leremos em 2020 já está fixada no quadro de avisos, maiores informações na secretaria. Nossas palestras iniciam-se pontualmente às 20 horas e os portões são fechados às 20 e 15. A evangelização infantil ocorre durante as palestras e atende crianças de 4 a 12 anos. Porém, como já disse anteriormente, está em recesso e volta na primeira semana de fevereiro. Temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas, das 18 às 19 e 45. A biblioteca e livraria ficam à disposição todos os dias, das 18 às 20 horas. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. São eles, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Livro Céu e Inferno. Maiores informações na secretaria. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição, distribuição de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes, feitos pelo grupo Meimei. Aceitamos doações de alimentos para compor a sopa, as cestas básicas e também itens de armarinho para a confecção dos enxovais. Nós temos uma lista na secretaria. Aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos do clube de leitura, por gentileza, também se dirigir à secretaria. Aos sábados temos um grupo de psicografia, do qual leirei a mensagem selecionada para esta noite. Palavras. Porque é segundo tuas palavras que serás justificado e é segundo tuas palavras que serás condenado. Mateus 12, versículo 37. Nem justo, nem sábio, na busca das palavras para definir o ser humano, quase sempre formamos julgamento apressado. Não importa o quão seremos verdadeiros, importante é definir o próximo em modelo que nos satisfaça a vaidade interior. Nos portamos como fiéis depositários da verdade, mas ao mesmo tempo não logramos coragem para definirmos nós próprios. Forçoso se faz estarmos alertas a essas comezinhas situações, pois são elas que na somatória da conta acabam por pesar em nossa economia particular. Guardemos as palavras como recurso supremo para o divino tratamento. Nas margens do Tiberíades, Jesus as tratava como fonte salutar no auxílio de quantos necessitassem. Tanto a palavra como a escrita trazem consigo força dinâmica a movimentar sutis engrenagens, dando àquele que a recebe impulso imperativo de variado teor. Tenhamos cautela no uso e responsabilidade na divulgação a exemplo do divino mestre, que mudou o mundo com atos, exemplos e palavras. Que assim seja. Bem, nesse momento, agora, levemos nossos pensamentos a Deus, nosso pai, a Jesus, nosso mestre guia, pedindo a Jesus que nos envolva com sua luz, para que entremos em sintonia com a espiritualidade, com os mentores dessa casa, para que possamos ouvir e compreender os ensinamentos dessa noite e, assim, voltemos para os nossos lares, nos sentindo muito melhores do que quando aqui chegamos. Para iniciarmos, então, essa parte dos trabalhos, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bem, a palestrante de hoje é a Paula Guimarães, ela é de Pinda e ela vai falar sobre Jesus, nossa estrada, a liberdade espiritual. Seja bem-vinda. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Feliz 2020, né? Que a gente tenha um 2020 abençoado para todos nós. Tudo certinho? Madonna, estou me achando. Que nós tenhamos um 2020. Esse microfone, não é? Madonna. Que nós tenhamos um 2020 abençoado. Que todos nós realmente tenhamos os olhos de ver, ouvidos de ouvir, não é? Que a espiritualidade nos convida que nós tenhamos. E hoje nós resolvemos falar de autonomia com Jesus. Porque ele veio nos ensinar a sermos livres, mas livres com consciência, não é? Não livres enlouquecidamente, mas livres que raciocinam, que pensam, que refletem a respeito das suas escolhas, porque das suas escolhas advirão consequências. Então, como Jesus foi o caminho, a verdade e a vida, naquela psicografia de Chico Xavier, dos livrinhos pequenininhos, que são grandes ensinamentos para a gente, um dos grandes ensinamentos de Jesus foi para que nós tivéssemos liberdade acerca dos nossos atos, das nossas escolhas, mas uma liberdade mais consciente. E hoje a sociedade que nós vivemos, ela tem essa necessidade, não é? Porque as pessoas acham que estão deturpando o conceito de liberdade, libertinagem, acho mais qualquer outro li que a gente coloque na mão das pessoas. Nós temos hoje acesso a muitas coisas, de informação a bens materiais, como nós nunca tivemos na história da humanidade. Agora, isso não nos é proibido, o problema está no excesso. O que nós fazemos com aquilo que nós recebemos do mundo da matéria, que vai ser um convite para que nós façamos escolhas melhores, mais felizes, a partir dessa autonomia e dessa consciência que Jesus nos ensinou a ter, que nós até hoje estamos estudando, estudando, nos aprimorando para que realmente sejam escolhas mais felizes. Para começar a falar deste tema com vocês, eu escolhi, na verdade, alguns estudos da ciência para provar o quanto que nós, muitas vezes, temos que estar atentos se nós estamos realmente cultivando a nossa autonomia, a nossa liberdade, ou se nós estamos apenas plagiando outros comportamentos e outras atitudes ditas, saudáveis e salutares. Porque Jesus já havia divertido. Não adianta bater no peito e falar, Senhor, Senhor. As nossas atitudes têm que ser diferentes. Só que sendo diferentes, têm que ser iguais a, iguais às dele. Iguais às dele, porque foi ele que preconizou essa liberdade espiritual. Os estudos são o seguinte. Vou compartilhar com vocês primeiro um estudo que foi feito com chimpanzés. E esse estudo depois veio para o ramo humano. Então, os chimpanzés, nossos primos na escala evolutiva, eles foram sujeitos a essa experiência. Hoje não se fazem mais experiências assim, mas essa experiência aconteceu nos anos 20, mais ou menos. Colocaram três chimpanzés em uma sala, dentro dessa sala havia uma escada, no topo dessa escada um cacho de bananas. Esses três chimpanzés, obviamente, na hora que viram o cacho de bananas, enlouquecidos, eles começaram a subir, se engalfinhar para chegar até aquele cacho de bananas. Só que toda vez que eles tentavam chegar até o cacho de bananas, eles levavam uma ducha de água gelada. Então, os três. Qualquer um que subisse, eles levavam os três uma ducha de água gelada. Mas era uma ducha forte. Obviamente que os chimpanzés, eles recuavam. E isso aconteceu durante vários experimentos. Eles tentavam subir ducha de água gelada. Até que eles trocaram um dos chimpanzés daquele grupo que nunca tinha levado uma duchinha gelada na vida. E esse chimpanzé, obviamente, na hora que ele viu o cacho de bananas no topo da escada, a primeira atitude dele foi fazer o quê? Subir. E o que aconteceu com o povo coitado? Ducha de água fria. Todos levaram ducha de água fria. Não era só ele, não todos levaram ducha de água fria. A partir do momento que esses chimpanzés não tinham entendido ainda que subir representava uma ducha de água fria, mas os outros já tinham compreendido, na hora que ele tentou dar o primeiro passo no degrau da escada, os outros chimpanzés cobriram de porrada. Porque todo mundo ali ia levar a ducha de água fria. Se fosse só eles, porque os chimpanzés falavam, deixa eles sozinhos. Mas era todo mundo. O que aconteceu com essa experiência? Eles foram trocando os chimpanzés até que não sobrasse um que tivesse levado uma ducha de água fria. Mas todo chimpanzé que chegasse, se principiasse subir a escada, levava porrada, sem saber por quê. Então, a ciência, aí ela está estudando o quê? Comportamentos repetitivos. Comportamentos repetitivos, não reflexivos. A gente pode pensar, mas são chimpanzés, não é? Nós somos homo sapiens. Porque os chimpanzés, eles também são homos, só que não ganharam os sapiens ainda. Mas nós somos homo sapiens. Nós pensamos, raciocinamos, refletimos, avaliamos, ponderamos. Então, esses ganhos da consciência, só o sapiens conseguiu. Os outros irmãos das espécies, abaixo da nossa, eles não haviam desenvolvido isso com tanta eficácia como nós o desenvolvemos, supostamente. De vez em quando, a gente encontra com algumas pessoas que eu duvido um pouco da reflexão, do raciocínio. Mas lá está explicado que tudo é evolução espiritual. Então, vamos que vamos. Agora, esses estudos também datam da mesma época, 1920, só que são com seres humanos. Eles colocaram cinco pessoas em uma sala e essas cinco pessoas passariam por um teste para que elas fossem contratadas em uma empresa. O cientista que fez esse estudo se chamava Salomon Ash. 1927 era esse estudo. Havia ali quatro pessoas que eram atores e um que era o coitado que achava que era realmente uma entrevista de emprego. Essas pessoas, elas entravam e essa única pessoa ou ficava na segunda, terceira, quarta ou quinta posição. Na primeira, não ficava. Ali eram apresentados para eles palitinhos de diversos tamanhos. Sabe o jogo do palitinho? Você tem que descobrir o palitinho maior. Os palitinhos estavam expostos numa projeção. E ali as pessoas tinham que escolher aquilo que o orientador mandava. Então, o orientador mandava, escolha o maior palito. As pessoas estavam vendo qual era o maior palito. A primeira pessoa era um ator. Então, ele olhava, o maior palito era o número quatro, e ele dizia três. Aquele que era o estranho no ninho, que não sabia o que estava acontecendo, ele olhava para a cara daquela pessoa que escolheu errado, propositadamente, mas ele não sabia, e ele não conseguia escolher aquele que era o maior. Então, a pessoa havia dito três, muito embora o maior fosse o quatro, e ele dizia três. Aí os outros diziam três, três, três. Essa experiência se repetiu com mais de cinco mil pessoas. A maioria das pessoas foi, Maria foi com as outras, e escolheram exatamente o que os outros tinham escolhido, muito embora os seus olhos diziam para eles qual era o maior ou qual era o menor palito. significa dizer que não existe tanta autonomia assim como nós pensamos, não é? Mas a gente pode pensar, poxa vida, mas era 1927. Acho que a gente progrediu, a gente evoluiu com o tempo. Nós não estamos igual o macaquinho, porque o macaquinho passou a não comer a banana porque ele levava porrada, muito embora ninguém mais tivesse recebido uma ducha de água. Ele não subia mais. O outro, embora visse o palito distinto, ele não tinha coragem de dizer que palito era aquele. Exatamente porque as outras pessoas já tinham votado nos outros palitos. E ele repetia exatamente o que todos estavam repetindo. Aí, neste momento, eu me lembro das nossas mães. Porque as mães, elas vêm chipadas. Vocês sabiam disso? É o seu primeiro filho ou não? É? Então já tem um chip ali, né? Já tem um chip de identidade. Que chip é esse? Quer ver? Eu nasci em São Paulo. Quem nasceu aqui em Batuba? Tem uma aqui, Batuba, Batuba. Quem nasceu em outro lugar? Batuba lá no fundo. Onde você nasceu? São Paulo também? Conterrânea? Nordeste de onde? Sergi, minha mãe é de Fortaleza. São Paulo também? Quem mais? São Paulo. São Paulo. Então a gente tem diversas localidades. Tem um mineiro, gente? Ah, salvou. Então a gente nasceu de diversas localidades. Beleza. Vamos ver se as nossas mães eram tão distintas assim. A mãe de vocês dizia isso para vocês? Quando você falava assim, todo mundo vai. Porque era a regimentação de quadrilha, né? A gente falava que todo mundo vai. O que a sua mãe dizia para você? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Respondeu uma Ubatubana e uma de São Paulo. Você não é todo mundo. Se todo mundo pula da ponte, você pula também. Está vendo como a mãe tem microchip? Eu acho que as mães são as primeiras conduções de Jesus para que nós sejamos seres realmente independentes, autônomos e indivíduos que pensem por si. Porque as mães estavam dizendo isso para a gente. Se todo mundo pula da ponte, você vai pular também? Você não é todo mundo. O que as mães estavam dizendo? Você é um indivíduo. Você é único. Você tem que fazer escolhas mais felizes. Você tem que fazer escolhas melhores. Não é porque todo mundo está escolhendo que você vai escolher também. Então, as mães diziam para a gente, reflita antes de ser, Maria vai com as outras. Então, as mães passaram por essa experiência do Salomão Oeste, pode ter certeza. 1927. Anos depois, 1990 mais ou menos, a Universidade de Salamanca, na Espanha, também fez um experimento. Só que não era mais em uma sala com palitinhos, era um elevador. Então, ali entravam atores no elevador e a pessoa desavisada que ia para qualquer andar. Não é da sua escolha. Essa pessoa entrava e os atores estavam olhando para ela. Ela apertava o botão e, automaticamente, ela ficava na mesma posição. Pensemos que a porta do elevador está aqui, na nossa frente. Então, alguém que chega, vem olhando nos meus olhos, não vem? Essa pessoa apertava o botão do elevador e, automaticamente, virava e ficava olhando para a frente também. Só o que os atores começaram a fazer? Uma vez que o elevador começou a andar, eles viravam de lado. Aí a pessoa olhava, achava aquele povo meio estranho, mas virava de lado também. Um dos últimos experimentos é um rapaz, está na internet, todos esses experimentos, caso nós queiramos ver, científicos, não é? Que ele entra, os atores estão no elevador. Aí ele fica de costas. Aí os atores viram para cá. O comando do elevador está nas costas. O rapaz dá uma risada, acha o povo meio louco, mas vira também. Ele vira de costas para todo mundo. O rapaz olha para um lado, olha para o outro e ele vira também. Até que eles completam uma volta inteira e o rapaz completa a volta inteira também. Mesmo dando risada, achando esquisito, achando estranho. Isso não é um comportamento coletivo? Não é? Esse rapaz não achou esquisito? Por que ele virou junto com as outras pessoas? Gente, o que vocês acham? Achou que era uma brincadeira? Quer mais? Opiniões. Para os internautas também podem sugerir. A gente capta espiritualmente. Não quis ser o diferente. Ele quis seguir um pouquinho o movimento das outras pessoas. Ele quis fazer parte do grupo. Se ele não virasse, ele ia ser o estranho no ninho. Então, nós, enquanto seres humanos, nós temos esta tendência comportamental. Para que nós participemos de grupos e núcleos, muitas vezes, nós esquecemos de nós para que nós possamos fazer o movimento do coletivo. Para que nós não nos destaquemos, para que nós não sejamos apontados. Para que as pessoas não digam assim, nós, mas você é estranho, sendo que o estranho seria o correto. Porque Jesus, na época dele, diante das pregações que ele fez, Jesus era muito estranho. Jesus era muito estranho exatamente por quê? Porque ele estava indo na contracorrente de tudo que se pregava naquela época. Jesus pregava o amor, a tolerância, a paciência, a indulgência, perdão, benevolência, caridade. E aquelas pessoas viviam em uma sociedade em que isso não eram palavras comuns. Às vezes, eu ouso pensar que essas palavras sequer eram compartilhadas entre as pessoas. Talvez elas sequer existissem como Jesus as veio ensinar. Porque ali era a lei do talião, não é, gente? Olho por olho, dente por dente. Então, não havia escolhas amoráveis. Havia subserviência pelo medo. As pessoas obedeciam porque eram amedrontadas a obedecer. Porque elas temiam. E, uma vez que não questionavam, uma vez que não raciocinavam, elas simplesmente se submetiam ao mando daqueles que eram considerados os poderosos de tão. Ou o governo ou o sinédrio, que eram as duas maiores forças que ali imperavam na Jerusalém antiga. Então, eis que chega um homem, dentre os judeus, porque Jesus também era judeu. Jesus faz a sua primeira pregação dentro do templo, aos 13 anos de idade. Não é considerado a pregação por conta do acúmulo de pessoas, mas ele discute com as pessoas que estão ali do sinédrio, que eram sacerdotes, que haviam estudado as letras da lei. No mínimo, era para Jesus ser realmente entendido como uma pessoa diferente, peculiar e curiosa, e amedrontadora do sistema. Porque se uma criança, na casa dos 12, 13 anos, consegue discutir conceitos elevados, da lei judaica, com aqueles que preconizavam a lei, no mínimo, eles ficarem incomodados. No mínimo, eles ficarem incomodados. Então, quando nós falamos das perseguições a Jesus, até o seu movimento de desencarne, Jesus não foi perseguido por mortes religiosos. Jesus não pregou religião. Jesus pregava comportamentos distintos. Jesus fazia com que nós refletíssemos nas nossas mínimas atitudes, até mesmo quando ele fazia as curas, que nós considerávamos milagres, porque não entendíamos a manipulação dos elementos que aquele homem era capaz de fazer, não é? Então, nós dizíamos que eram milagres. E Jesus dizia para nós assim, vós podeis fazer o que faço e muito mais. É uma frase genérica, não é? Jesus diz, vós podeis fazer o que faço e muito mais. Então, o Messias está dizendo assim para a gente, vocês todos que estão aqui, também podem fazer estes milagres e muito mais. Por que a gente não consegue, então? Por que até mesmo os apóstolos, eles duvidaram? Não duvidaram? Simão Pedro não afundou no rio. E Jesus fala, Simão, levanta e vem até mim. Ele veio mais pelo poder de Jesus do que pela fé que ele tinha. Não é? Então, por que nós duvidamos? Porque nós não conhecemos ainda a capacidade espiritual que nós temos. Porque nós desconfiamos de nós mesmos. E quando nós desconfiamos de nós mesmos, nós somos marido com as outras. Aí nós vamos sendo adesos a grupos e movimentos, inocuos, que não têm sentido, simplesmente porque ainda amedrontados, nós não conseguimos pensar e raciocinar sozinhos. E nós estamos vivendo tempos assim. Diria um professor de história, meu amigo, são tempos muito bicudos. Não é que as pessoas ou são A ou são B. Se você falar assim, eu não queria ser, você é praticamente linchado. Você tem que ser A ou você tem que ser B. Você fala, Gêmea, hoje mesmo eu não queria muito. Você fala, não pode. Você tem que ter uma escolha pronta. Não é? Ou você defende esse crano ou você ataca Beltrano. Você não pode falar assim, poxa, mas eu queria ponderar mais. Há pontos positivos em Cicrano e Beltrano. A gente pode conversar? Não, a gente não pode conversar. Nós estamos muito separatistas. Só que na separação não tem família universal, gente. Porque Jesus disse que formaríamos todos uma família universal. Só que numa família universal as pessoas se respeitam. As pessoas se compreendem. As pessoas buscam se entender. As pessoas buscam se apaziguar. E não se enfrentar. Hoje nós estamos vivendo uma época de enfrentamento. Aí nós pensamos assim, Senhor, mas o que está acontecendo com a humanidade? Para onde nós caminhamos? Nós não estamos passando por uma transformação planetária? Não é uma nova separação do joio e do trigo? Nós estamos vivendo isso? Não lemos isso em Divaldo Pereira Franco? A Gênesis já nos adverte, lá nos seus capítulos finais, que nós veríamos dois regurgitários. Dois grandes regurgitários. Um grande regurgitário era físico. Ou seja, nós veríamos a Terra ainda passar por grandes solavancos de amadurecimento. Este orbe que nós estamos habitando, ele não é um orbe maduro ainda, geologicamente falando. Ele ainda é um orbe adolescente. Nós temos o magma, que é pastoso, no centro da Terra. Nós temos tsunamis, não temos? Nós temos vulcões que acordam. Então, a Gênesis nos diz, sim, isto é comum, exatamente pela evolução da Terra. Mas nós veríamos um outro regurgitar, que seria o regurgitar moral. E esse regurgitar moral é essa separação que nós vamos ver do joio e do trigo. E que regurgitar moral é esse? O questionamento dos nossos valores, o questionamento das nossas atitudes, o questionamento das nossas escolhas, a ponderação que nós vamos ser levados a ter e a desenvolver. Então, é como se a Gênesis dissesse para nós assim, olha, não haverá mais espaço para a Maria e vai com as outras, que cegamente se deixa conduzir por uma turba enlouquecida. Não haverá mais espaço por aqueles que não refletirem e pensarem, não ponderarem e avaliando ainda, não só pela razonabilidade, mas pelas veias do coração. É preciso que, nesse momento, nós avaliemos as nossas escolhas para que nós possamos fazer escolhas mais felizes para nós mesmos. Porque somos nós quem vamos escolhê-las, não é assim? Outro dia eu estava assistindo a uma palestra do Rossandro Klinger na internet, e ele dizia assim, eis que estamos próximos à virada de ano. Era agora, 2019 para 2020. Estamos próximos à virada de ano. E quando nós estamos próximos, nós fazemos uma lista, não é? Uma lista de pedidos e desejos, e uma lista daquilo que nós não queremos mais repetir para 2020. Ele fala, então, nós passamos 364 dias do ano escolhendo errado, no último nós queremos escolher tudo certo. Na verdade, nós temos que passar os 364 ou 5 escolhendo corredamente, para que nós possamos fazer, não é um contrabalanço no último, para falar assim, bom, noves fora, acho que eu fui melhor em 2019 do que eu fui melhor em 2018. Então, Jesus pede para nós, esse movimento de pensar, de refletir. Ele dizia, o que quer isso de mim? Ele perguntava para as pessoas, antes das pessoas serem curadas, o que você quer de mim? Porque as pessoas se aproximavam de Jesus, muitas vezes, pelo fenômeno. Então, quem não gostaria de ver um fenômeno daquele? Muitos centros ainda têm a prática da psicografia aberta, das cartas consoladoras, não é? Quantas e quantas pessoas não acorrem ainda a esses centros? Para ver a prática das cartas consoladoras, querendo uma carta para si. Sendo que o próprio livro dos Espíritos já nos diz que o tempo dos fenômenos acabou. Então, o tempo dos fenômenos eram lá no início do Espiritismo. As mesas girantes, aquela escrita indireta, que as cestas saiam escrevendo enlouquecidamente. O fenômeno acabou. Até Chico participava de fenômenos espíritas, com Peixotinho, ia bastante para Guará, num centro espírita que nós falamos bastante, que é o irmão Altino. Fazia grandes sessões de materialização. Até que o momento Emmanuel chegou para ele e falou, Chico, basta. Nós estamos aqui para desmaterializar o homem, não para materializá-lo. Então, até Emmanuel falou para Chico, Chico, a gente não está aqui mais para fenômenos. Nós estamos aqui para consolar os corações e ampliar as consciências. Porque é só através de uma consciência ampliada que nós podemos realmente escolher melhor. Fazemos escolhas mais felizes para nós próprios. Para que nós não tenhamos escolhas das quais nós vamos nos arrepender no futuro. Então, por isso que Jesus preconizou uma época que era da reflexão, era do raciocínio. E ele dizia, não precisa ficar desesperado, não. Eu vou, mas virá o Consolador Prometido. Ele não nos deixaria abandonados. Ele não nos deixaria relegados à nossa própria sorte. Exatamente por quê? Porque ele sabia que nós ainda não tínhamos condição espiritual de seguirmos sozinhos. Porque nós ainda estávamos amortecidos, adormecidos diante das nossas escolhas. Então, Jesus sabia que ele iria, mas ficaria outro que o substituiria. Não talvez no mesmo grau de iluminação espiritual como Jesus, mas ele sabia que nós ainda éramos crianças nos primeiros passos da emancipação. Nós precisaríamos ainda de um modelo e guia. Aí nós temos a codificação espírita, trazida por Allan Kardec. Para que essa possa fazer o quê conosco? Ainda nos esclarecer. E eu costumo brincar que a codificação espírita, ela cerca o frango. Aqui em Ubatuba tem essa expressão também ou não? Ou é muito de Pindamangaba? Porque, embora eu tenha nascido em São Paulo, eu moro em Pindam. Então, em Pindam, a gente fala que a gente cerca o frango. Você cerca o frango de tudo quanto é lado, não cerca? Quando você vai pegar o frango, coitadinho. A doutrina espírita faz exatamente isso com a gente. Vamos ver os livros da codificação. Nós temos o livro dos Espíritos, que são as perguntas da ciência espírita, que vem esclarecer os nossos passos e escolhas. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é isso? Que é o consolo dos nossos corações. Nós temos o livro dos médios, como se não bastasse. Nós temos que estudar os processos mediúnicos para que nós possamos ter melhores canais e ferramentas para a espiritualidade. Nós temos a Gênese, que conta da história da criação. Nós temos o céu e o inferno. Não temos o céu e o inferno? Nós temos o céu e o inferno que conta esta divisão entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Para onde que a gente vai, que fim que a gente vai levar. Nós ainda temos obras póstumas. E a gente tem um livrinho pequenininho que se chama Introdução ao Espiritismo. Então, se nós fôssemos falar, são seis, sete livros. Sete livros. Nós podemos ler a mesma lição nos sete livros, só que de formas diferentes. A mesma lição é repetida nos sete livros, só que de ângulos e prismas diferentes. Exatamente por quê? Ah, eu duvido aqui. Ali me explica de uma outra maneira. Hum, compreendo. Ali me explica de uma outra forma. Então, nós somos cercados por todos os lados. Não tem como a gente fugir. É o mundo da mediunidade. É o Evangelho que nos consola. É o céu e o inferno que diz. Se nós fizermos aquilo que o Evangelho preconiza, e estudarmos o que o Livro dos Espíritos nos diz, a gente não vai pagar as nossas penas nos abismos profundos. Nós somos cercados de informação. Então, quando Jesus desencarna, Ele diria para nós que viria o Consolador. Só que o Consolador é genérico. E este Consolador das nossas almas é toda esta codificação que nós abraçamos dentro da doutrina espírita para que nós pudéssemos ter mais consciência, não sermos nem como os macaquinhos que levaram duchas de água gelada, nem a Maria vai com as outras, da experiência de Esche, que mesmo vendo os palitos distintos, ainda escolhia o palito errado, tão pouco igual o homenzinho do elevador. Queridos, se vocês entrarem hoje no elevador, você não vai ficar pregado na parede? Se você entra no elevador, já existem pessoas ali. Seu movimento não é esse? Ficar na parede? Eu duvido que a gente entre no elevador, encare as pessoas e fique assim, olhando para as pessoas. Outro dia, a gente até fez uma experiência. A gente estava em São Paulo, aí pegamos um elevador, aí um homem entrou, muito sério, meio que falando sozinho, eu falei, olá, tudo bem? Ele não respondeu. Aí eu fiz igual o Roçandro disse, oi, Paula, tudo bom? Como vai você? Estou bem, e você? Como é que está? Falei comigo. Aí o homem não aguentou, ele deu risada, ele olhou para mim e deu risada. Eu estava aqui nos meus pensamentos. Eu falei, ah, eu percebi, mas numa boa, brinquei. Exatamente por quê? As pessoas estão se enclausurando muito nos seus pequenos universos. Só que quando eu me enclausuro nos meus pequenos universos, a primeira chama de esperança que aparece, se eu não refletir, eu vou atrás dessa chama de esperança. Mesmo que equivocada. Porque Jesus disse que viriam os falsos profetas. Não viriam só os profetas bons, mas viriam também os falsos profetas. E como eu separo uma coisa da outra? E aí? Como que eu separo o mau profeta do bom profeta? Como que eu consigo distinguir? O que vocês acham? Ainda não faço leitura labial. Povo do fundão? Fala aí, fundão. Muito bom. Gostei. Discernimento a partir das atitudes observadas. Você falou, Mário. A partir dos frutos, Mário foi poético. Ele falou das atitudes, já foi curto e grosso, adoro. E você discernimento. É exatamente isso. Então, eu tenho que ver as atitudes das pessoas, eu tenho que refletir. Eu tenho que pensar. Para ver se aquela atitude é digna, ela é honesta, ela é justa. E qual é o nosso maior crivo? Jesus. Nosso maior crivo é Jesus. Ele veio fazer a separação de águas para nós. Para dizer para nós o que seria correto, o que seria incorreto. E eu acho tão interessante nós próprios refletirmos acerca de nós, enquanto seres humanos, em evolução. Eu tenho certeza, mais do que absoluta, mais do que absoluta, que nessa semaninha que nós vivemos aqui, entre 2019 e 2020, já houve atitudes que você próprio tomou, das quais você se orgulhou, e teve algumas atitudes que você falou assim, ai, gente, podia ter melhorado nesse aspecto. Já viveu isso nessa semaninha? Não já? Gente, isso não é uma evolução? Houve momentos da nossa vida em que a gente acordava, dormia do mesmo jeito, sem fazer um pestanejar de raciocínio. Não é? Nada. A gente passava batido. Outras reencarnações, outros tempos. Não vamos colocar que seja nessa. Colocar as reencarnações pretéritas aí. Nessa nós já estamos diferentes. Mas nós já estamos fazendo este movimento. E por que isso é necessário? Chico, uma vez, disse o seguinte. Ele foi questionado no Pinga-Fogo, que era um programa de rádio que existia. Falaram, Chico, por que as outras religiões são tão lotadas? Seus bancos são abarrotados. E a doutrina espírita ainda não é tanto. Aí Chico disse o seguinte. Porque nós ainda não temos condição de esclarecer todo mundo. Essa foi dolorida, não é? Que Chico é gentil, não é? Nós não temos condição de esclarecer todo mundo. Significa que os tempos passaram. O Pinga-Fogo é de 1970. Os estudos já se aprofundaram. Então, significa dizer que cada um de nós que estamos aqui, nós somos multiplicadores das palavras do Consolador Prometido. Nesses tempos de modificação do Orbe, nesses tempos de transição planetária, se uma pessoa ainda não consegue ter este discernimento, e você já fez uma conquista maior, então, cabe a você compartilhar o seu discernimento. Eu não vou impor, eu não vou obrigar a pessoa a pensar como eu penso, eu não preciso nem falar em bases espíritas, porque, às vezes, as pessoas ainda têm medo de espiritismo, não é? Acho que a gente, sei lá, não sei. As pessoas têm um pouco de medo. Esse povo que fala com espírito é esquisito mesmo, não é? Então, o povo é meio ressabiado. Não preciso falar que eu sou espírita, mas eu não posso me furtar ao ensinamento. Eu não posso me furtar à troca, porque nós seremos chamados. Nós somos os trabalhadores da última hora. Está lá, é Jesus quem disse. Os trabalhadores da primeira hora de Cristo, havia mais de 500 pessoas, mais de 300 pessoas. Quantos ficaram com ele? Quantos apóstolos sobraram? Na hora final, quantos apóstolos sobraram? Um, do lado de Maria. Porque o resto, o outro tinha morrido ou picada mula, não é, gente? Então, hoje, nós somos os trabalhadores da última hora. Somos aqueles a sermos convocados a compartilhar aquilo que nós sabemos ou entendemos de uma forma mais ampliada pela doutrina espírita com as outras pessoas que conosco jornadeiam. E elas têm todo o direito de desconfiar, de não acreditar, de duvidar. Mas eu tenho todo o direito de compartilhar. Todos que estamos aqui, não sei se todos, mas eu sou professora, dou aula. Então, muitas vezes, quando eu dou aula, eu coloco conhecimentos espíritas, mas sem sombra de dúvidas. Só que eu não falo que é um conhecimento espírita. Eu provoco as pessoas à reflexão. Provoco. Porque eu não vou me furtar de não compartilhar os conhecimentos da doutrina espírita. Então, no meio de uma aula, às vezes é uma aula, dou aula de gestão de pessoas, para mim ficar mais fácil. Talvez fosse matemática, não sei. Apesar que eu tenho um professor de física antigo, Luiz Otávio me fez sofrer com física. Deus está vendo ele. Mas ele é um ótimo professor. E, na minha época, não faz tanto tempo assim, mas logo ali, no passado, nós tínhamos uns caderninhos, que escrevíamos coisas nos caderninhos, para levarmos de memória. Um dia eu dei para o Luiz Otávio escrever, ele sabia que eu era de humanas. A frase dele foi assim. A matemática é a ciência com que Deus escreveu o universo. Aristóteles, tive que me curvar. Aí depois eu ainda disse assim para ele, mas foi a poesia que salvou. Não podia morrer sem essa, não é? E daí eu fico imaginando, numa aula minha de gestão de pessoas, como será que eu vou fazer esse conhecimento se multiplicar? Caridade, por acaso, é só da doutrina espírita? Benevolência, indulgência, perdão, amor ao próximo, compreensão, paciência. Não, não é? São todos os conceitos que Jesus nos ensinou. E nós convivemos com pessoas, nos ambientes que nós trabalhamos, nas nossas famílias, com os nossos amigos, na sociedade de uma forma em geral, não é? Nós convivemos com as outras pessoas. Então, nós precisamos compartilhar esses conhecimentos com as outras pessoas. Provocá-las à reflexão, para que elas não vivam uma vida de uma forma meio zumbi, não é, gente? Porque existe uma turba agora que está meio zumbizada. Ou seja em critérios políticos, ou em critérios científicos. Então, são massas humanas que seguem algumas pessoas que, para mim, são os falsos profetas. E seguem cegamente. Nós podemos falar, por exemplo, hoje nós temos poucos heróis. Acho que o Cazuza estava certo quando ele dizia que eles morreriam de overdose. Mas nós podemos ser a representatividade dos heróis nas comunidades em que nós vivemos. Mas só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Hoje, muitos heróis, muitos heróis são cantores de funk, sim ou não? MCs. Isso tem uma multiplicação, igual a geração espontânea, você espirca 15 MC aqui do seu lado. Não é? Porque é uma forma fácil de ganhar dinheiro. Então, são muitos MCs da vida. Jogadores de futebol viraram ícones. Jogadores de futebol viraram ícones. MCs viraram ícones. Pessoas, muitas vezes, que defendem algumas causas, que eu falo, mas está defendendo o quê? Que eu não entendi. Mas aí tem várias pessoas que idolatram alguns domes, que trazem uma ciência rasa, sem profundidade. Não é? Então, nós estamos vendo que as pessoas estão ainda vivendo e sendo conduzidas pelo instinto. O nome desta casa é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles tem um livro que explica um pouco esta divisão das nossas atitudes mais reflexivas, mais animalizadas. E ela foi questionada. Dentro deste livro, ela responde quanto da humanidade já estaria sublimada e o quanto da humanidade ainda estaria animalizada. Joana diz que é animalizada mais de 90%. mais de 90%. Então, se você não se considera na parte animalizada, que eu gosto de não me considerar nessa parte animalizada, nós temos que nos considerar naquela outra parte que está galgando os passos para a nossa libertação dos instintos mais baixos que ainda temos dentro de nós. Todos temos. Não é vergonha para ninguém. Assume que é mais fácil. Então, todos nós estamos lutando contra os nossos instintos animalizados. Então, quando eu digo que nós temos que compartilhar com as pessoas boas práticas, é para que elas se desanimalizem. Para que elas também possam fazer escolhas mais felizes, fazer escolhas mais leves, fazerem escolhas melhores, menos comprometedoras. Então, todos nós que estamos aqui somos convocados a este tipo de trabalho na Seara do Bem. E quem faz esta convocação não sou eu, pretenciosamente, mas é Emmanuel. Emmanuel diz, através da psicografia de Chico, que todos que estamos aqui somos colaboradores de Jesus e co-criadores de Deus. Em quê? Atitudes novas. Então, nós seremos co-criadores de Deus e colaboradores de Jesus. Em atitudes novas, atitudes transformadas, atitudes daquele homem novo que Paulo de Tarso veio nos ensinar. E é tão interessante a gente pensar, falar, nossa senhora, mas às vezes eu me sinto pequeno, não é? Para fazer toda essa transformação. Mas Jesus diz, vós podeis fazer o que faça e muito mais. Então, é uma questão de a gente acreditar na nossa potencialidade divina, porque nós temos uma genética divina. acreditar e entregar. Porque Deus nos perscruta, não é? Salmo de Davi. Adoro Davi. Então, Davi era um pastor. Um rei e um pastor. Filho de rei, rei e pastor. Então, quando nós olhamos os salmos de Davi na Bíblia, os salmos eram todos musicados. Eram cantigas. Então, os pastores pastoreavam as suas ovelhas cantando aquelas cantigas. Os pastores ensinavam as crianças através das cantigas. Por isso que Jesus nos conta histórias. Porque assim era a tradição da época. As pessoas eram ensinadas através dessas histórias que eram contadas. Era mais fácil para a gente compreender e digerir. Um dos salmos de Davi, ele fala o seguinte. Diz o seguinte assim. Eu sei que tu me perscrutas. Quando estou nos píncaros estelados. Ou seja, quando nós estamos lá no alto das nossas escolhas. Quando nós estamos felizes. Quando nós acertamos. Quando nós fazemos uma caridade. Quando nós auxiliamos o próximo. Eu sei que tu me perscrutas. Mesmo quando cai nos abismos soturnos de minha alma. Então, o que Davi estava falando? Deus, eu sei que tu sabes de mim. Mesmo quando acerto ou quando erro. Quando me equivoco. Quando me comprometo. Eu sei que tu me perscrutas. Eu gosto desse verbo perscrutar. Porque perscrutar é além de observar. É ir no íntimo do nosso ser. Ir no âmago da nossa alma. É como se Davi soubesse. Deus, eu sei que tu sabes as minhas intenções. E algumas vezes essas minhas intenções não saem tão felizes quanto eu gostaria. Eu sei que eu me equivoco. Mesmo tentando acertar. Eu sei que tu me olhas. E ele diz na sequência do salmo que virou música. Senhor, eu sei que tu me sondas. Não é? Eu sei que tu me sondas. Ou seja, Jesus está ali, junto de Deus. Olhando os nossos passos, as nossas escolhas. As nossas atitudes, as nossas palavras. Os nossos pensamentos. E a psicografia foi sobre palavras. Não é? E Jesus dizia. Aquilo que sai da tua boca transborda no teu coração. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado com aquilo que a gente fala também. Não é o ditado chinês? A palavra dita, a flecha lançada, a oportunidade perdida. Não volta atrás. A gente tem que ressignificar. Então, quando Davi dizia isso para o seu povo, ele tentava consolar a massa, dizendo, Vocês não estão sozinhos. Deus está conosco em todos os momentos da nossa existência. Algumas vezes somos nós quem não estamos na presença de Deus. Porque nós estamos rebeldes. Porque nós estamos distantes. Porque nós estamos ingratos. Porque nós estamos reclamões. E mesmo assim, Davi dizia, Então, ele sabia, gente, que livre, livre de tudo a gente não podia. O cajadinho de Deus está assim. Quando a gente está prestes a um equívoco muito comprometedor, o cajadinho de Deus tira a gente. Ele traz a gente de novo para o seu redio. Davi era um pastor. Jesus é um pastor de ovelhas, não é? E o que Jesus fala para nós? Nenhuma só ovelha do meu rebanho se há de perder. Nenhuma só ovelha do meu rebanho se há de perder. Então, ele dizia que todos nós seríamos salvos, não é assim? Mas seríamos salvos de quê? De nós próprios. Agora, como que eu sou salvo de mim mesma? Se eu reflito. Se eu penso. Se eu pondero. Se eu avalio. Se eu pego a doutrina espírita e espelho ela na minha vida. Nas minhas atitudes, nas minhas escolhas. Pode ser que hoje eu tenha acertado mais. Deus está nos perscrutando porque fomos aos píncaros da nossa evolução. Pode ser que amanhã me equivoque. E Deus está ainda nos observando. Nos insuflando forças para que nós não desistamos. Nós não estamos mais em tempos de sermos conduzidos pelas vozes dos falsos profetas. Nós não estamos nessa reencarnação. Para levar uma ducha de água gelada, sem nem saber por que a gente está levando. Nós não estamos mais vivendo essa reencarnação. Para mesmo vendo o palitinho que é maior, escolher o menor por medo. Nós estamos nessa reencarnação para que nós façamos escolhas mais felizes. Mais corajosas. Mais dignas de Jesus. Foi por isso que ele reencarnou no meio de nós. Ou encarnou, não é? Jesus não era terrestre. Foi por isso que ele encarnou no meio de nós. Para que nós pudéssemos ter parâmetros. Para que nós pudéssemos ter em quem. Nós pudéssemos nos espelhar. Porque naquela época de Jerusalém, o maior espelho que nós teríamos, como eu havia falado, ou eram os sacerdotes, ou era o governo estabelecido. Nenhum nem outro era suficientemente bom. Aí Jesus veio ter para conosco para dizer, se estáis perdidos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vierdes por mim, serás salvo. Salvo do que, minha Nossa Senhora? De nós próprios. A gente não vai ser salvo de terceiros, gente. A gente não vai ser salvo de quintas situações. Nós temos que ser salvos de nós próprios. Das nossas próprias escolhas. Aí este é o momento de fazer um questionamento, não é? Mas do que de mim que eu tenho que ser salvo? Do quê? Então, já que a gente está inaugurando 2020, eu não vou perguntar em voz alta, mas vocês podem fazer essa reflexão intimamente. Se vocês fossem escolher algo em vocês, que vocês gostariam de ver uma transformação, até o final de 2020, nesses 365 dias, porque agora tem um mote no Facebook, o povo está postando foto colocando 1 barra 365, das muitas experiências boas que a gente vai viver. Eu gostei, porque eu adoro coisa boa. Então, nesse... Agora não é um, já é três, né? 3 barra 365, se você fosse olhar para você, na sua intimidade, todos nós, encarnados e desencarnados, ouvintes da rádio e internautas, aqueles que estamos presentes, se nós fôssemos olhar para dentro de nós e escolhermos em nós algo que seria aquilo com que eu vou me deparar, para me melhorar em 2020, o que seria? Reflita. Pensa no seu íntimo. Não escolhe desarvoradamente, não. Ai, é isso. Reflete. Porque ai, é isso, às vezes a gente quer se livrar de alguma coisa pior e escolher mais fácil. Precisa nem escolher agora, que isso pode ser uma reflexão mais detida, mais pausada. Então, quando a gente for lá para a nossa casa, que nós estivermos lá no recolhimento das nossas orações, dos nossos pensamentos, se vocês forem até o mar, como diria Chico Xavier, uma vez no ano, pelo menos uma pessoa tem que mergulhar na sopa cósmica universal. Ele chamava de mar. Para que as nossas células pudessem ser renovadas. Quem mergulha mais ainda acha que é melhor, então. Então, se você estiver num momento de contemplação, pergunte para você. O que em 2020 seria para você o seu grande objeto de transformação? É uma coisa, gente. Não escolhe uma tonelada. Porque essa uma coisinha certamente vai mudar muitos outros comportamentos dentro de nós. Mas tem que ser esta coisinha. Exatamente por quê? Esta reflexão. Todos nós estamos aqui para evoluir. Sabemos? Mas evoluir é genérico. Evoluir. Então, a pergunta para a gente vai ser, evoluir em quê? Em que nós queremos evoluir para 2020? Eu não posso responder para ninguém que está aqui e ninguém pode responder por mim. Então, quando nós estivermos no recôndito dos nossos pensamentos, façamos como Davi. Deus, eu sei que tu me perscrutas. Em todos os momentos da minha existência. Naqueles em que estamos alegres, como naqueles em que as grandes provações nos visitam os dias. Deus, eu sei que tu me perscrutas. Quando eu estou sozinha, no diálogo íntimo comigo mesma, ou ainda quando eu estou na coletividade da convivência com os meus. Deus, eu sei que tu me perscrutas. Quando eu faço os acertos que me felicitam, e mesmo quando eu ainda escolho equivocadamente. Deus, eu sei que tu me perscrutas. No íntimo da minha alma, no silêncio do meu coração, dentro da minha consciência evolutiva de espírito por tu criado. Eu sei que tu me perscrutas. Ajuda-me, Senhor, a evoluir neste aspecto que agora tu me apresentas. Porque talvez a nossa escolha possa ser equivocada. Então, se a apresentação vem de Deus, com certeza ela é mais correta. Ajuda-me a evoluir neste 2020. que as chances e oportunidades desta reencarnação abram a minha consciência. para isto que agora estou em luta. Para que então eu possa ser um indivíduo, ter autonomia, a sua liberdade, uma vez que eu possa fazer escolhas mais felizes. Deus, o Senhor é o meu pastor. E nesta minha busca, nada me faltará. Porque certamente sabemos que Ele há de nos prover todos os dias com as oportunidades necessárias de evolução espiritual. Para que as nossas consciências, dilatadas e ampliadas, acertem cada vez mais, errem cada vez menos. Senhor, eu sei que tu me perscrutas. Então, lá no íntimo do meu coração, que as palavras que eu vier a partilhar com as pessoas da minha convivência sejam palavras boas de esclarecimento, de novas escolhas e palavras felizes. E que na iminência do equívoco, Senhor, tu possas me deter para que em uma reflexão, mesmo que breve, eu possa espontaneamente me arrepender dos meus equívocos. Uma vez que o Senhor me perscuta, Senhor, ampara-me, auxilia-me, fortalece-me, ilumina-me, amplia as minhas possibilidades de percepção e de julgamento, para que eu não seja mais, uma Maria vai com as outras, mas para que nós possamos fazer escolhas cada vez mais felizes, cada vez mais corretas, cada vez mais nos passos de Jesus. Porque se Ele era o caminho à verdade e à vida, Ele era o exemplo também que devia ser seguido. Para que nós possamos encerrar, eu estava pensando em uma das muitas historinhas que cercam a vida de Jesus. Tem várias. Tem aquelas conhecidas que são bíblicas. Mas eu gostaria de pegar uma outra que não seja bíblica, que seja de uma forma indireta. Há um livro, na verdade, são quatro livros de uma autora chamada da Sirineia Maffei. Ela psicografa Leão Tolstói. Por Leão Tolstói. Homens de Nazaré. É o livro. E ela diz o seguinte. Havia um rapazinho chamado Daniel, ou Larápio. Daniel, na casa dos seus 17 anos, ele sobrevivia roubando. Ele não havia aprendido de uma forma diferente. Ele era filho de mãe, de pai ele não havia conhecido. E sua mãe, enquanto viva, ela fazia trabalhos para fora. Limpava casas, vendia pequenas coisas, moravam de aluguel. Porém, quando Daniel tinha oito anos de idade, ela desencarnou. E Daniel ficou sozinho. E sozinho, obviamente, que o dono do imóvel em que eles moravam colocou Daniel para a rua, sem nem pestanejar. E Daniel, na casa dos seus oito anos, ele até tentou pedir. Mas as pessoas, na época de Jerusalém antiga, elas repeliam um pouco aquelas que não faziam parte do seu círculo. E aqueles que eram humildes demais, muitas vezes, não conseguiam compartilhar do pouco que tinham. Daniel, então, não encontrou outra alternativa a não ser roubar. Na casa dos 18 anos, Daniel tenta fazer o roubo que seria o roubo da sua vida. Naquela época, Jerusalém estava sobre a dominação dos romanos. Então, havia um general, que morava ali naquela localidade, Daniel pensou, vou roubar as joias da filha do general. Porque ele é muito rico. Se eu roubar as joias dela, obviamente que ele vai poder colocar outras joias no lugar. Olha como Daniel já não tinha uma coisa boa dentro dele, gente. Ele podia roubar de quem nada tem. Ele roubou de quem muito tinha. Vamos pensar pelo lado cheio do copinho. Daniel armou naquela noite. Ele iria assaltar a filha daquele grande general que ali morava. Ele foi, então, invadiu a casa, foi até o quarto daquela moça. Naquela época, as casas eram mais desguarnecidas de proteção do que as nossas hoje. A janela tinha apenas uma cortininha que balançava com o vento. Ele olhou, entrou, não viu perigo, ela dormia já, era alta a hora da noite. E ele viu sobre a sua cômoda um potezinho. Imaginou, é ali que está o meu tesouro. Abriu e verdadeiramente era. Colocou todas as peças que ali estavam numa bolsinha. E quando ele estava quase pulando a janela, aquela menina se moveu no leito e viu a sombra de Daniel. E abriu um berreiro. Papai, estamos sendo assaltados, estamos sendo assaltados. Daniel, mais do que rápido, pôs-se no seu cavalo e desapareceu. Estrada fora. Até o general se levantar, a sua guarda se ajuntar. Daniel já tinha ganhado uma boa distância. Aí o general pega os seus melhores homens e obviamente manda atrás de Daniel. Mas Daniel já ia longe na estrada. Quando a madrugada já havia amanhecido, ele para numa casa, porque ele viu uma mocinha limpando o jardim, e ele pergunta, quem mora aqui? Ela diz, apenas eu e meu avô. e ele fala, estou faminto. Pode compartilhar comigo um prato de comida? Ela, claro. Ele entra, come rapidamente e diz para ela, não tenho nada para lhe oferecer como pagamento, apenas esta joia. E ela olha aquilo, olha a condição de Daniel, fala, não pode ser fruto do trabalho, não é? E ela diz, não, não quero. Não teria nem como vender isto. E ele fala, não, fique para você. Isto aqui pode ser a sua liberdade do seu avôzinho. Não tinha alguma coisa boa em Daniel? Isto pode ser a sua liberdade do seu avôzinho. Ele podia muito bem ter comida e ir embora, não é? Era um espírito em transformação. Daniel foi-se. Chegou mais à frente daquela localidade em que ele havia galopado, ele encontra um sítio abandonado. Ele entra naquele sítio perguntando, quem mora aí? Quem mora aí? E ele escuta uma voz que vinha lá de dentro dizendo o seguinte, sou um leproso, não se aproxime. Daniel nem dá ouvidos àquilo, continua entrando, entrando, entrando. Ele fala, não tenho medo de lepra. Eu acho, aliás, que não tenho medo de nada. E o leproso fala, todas as pessoas me abandonaram. Quem és tu? Ele fala, sou o Daniel e hoje terás a minha companhia. Ele vai até aquela chácara abandonada, descobre alguns tubérculos, faz uma sopa reconfortante, dá para aquele leproso, come também. A noite agora já ia alta, ele tira um cochilinho, mas põe-se na estrada de novo, não sem antes de deixar mais uma peça, obra do furto dele para com aquele leproso. O leproso diz, não, leve com você, eu não me levantarei mais dessa cama, ninguém vem aqui me visitar. E ele fala, não, há de aparecer uma boa alma, eu deixo para com você, pode ser a liberdade nos dias mais terríveis da sua doença. e foi embora. No final daquele dia, já na tarde, ele encontra uma mocinha que carregava um bebê e chorava copiosamente. Ele se apieda daquela mocinha, olha para ela e diz, o que aconteceu com você? Ela fala, meu marido era um soldado romano, ele morreu, agora não tenho para onde ir. O que o Daniel faz? Tira mais uma joinha, dá para aquela moça, ela fala, não, as pessoas não acreditarão que esta joia é minha. Ele fala, tome, venda, pode ser a sua independência do seu filhinho. E vai. Encontra uma arvorezinha na qual ele se recosta e tira um cochilinho. Nessa altura, vocês estão se perguntando, cadê os exércitos? Cadê o povo que veio atrás de Daniel? Eles já tinham achado o rastro de Daniel na primeira casa que ele havia parado. Só que os soldados tiveram um pensamento, aquele senhor nunca vai saber se nós achamos ou não achamos o Daniel larápio. Então, nós vamos ficar com as peças, vamos vendê-las todas e dividir o objeto agora do segundo furto. Ou seja, eles foram atrás do Daniel, não mais para persegui-lo, apenas para pegar as joias, porque perceberam que ele estava deixando joias no seu rastrinho. E foram isso que falaram. Quando voltaram, dizeram para o nobre romano, Daniel fugiu no mundo. as suas joias também desapareceram e calaram aqueles cúmplices daquele crime. Daniel, então, agora estava tranquilo, recostado à sombra da árvore e cochilava. No seu cochilo, sua mãe lhe aparece, diz, Daniel, é chegado o momento da sua transformação. Abandona tudo. E ele acorda naquele sobressalto pensando, mãezinha, mãezinha, abandonar o quê? Que transformação é essa? E uma multidão de pessoas passava. Quando essa multidão de pessoas passava, ele começou a perguntar curioso, falou, aonde vocês vão todos? E as pessoas diziam, vamos ver o rabi. E Daniel dizia, quem é esse rabi? Ele não havia sido apresentado a Jesus. É rabi, é Jesus, aquele que veio nos libertar. Daniel não sabe nem como, mas foi arrastando o seu cavalinho. Postou-se numa determinada posição para ver Jesus falar. Daniel nem se deu conta quando Jesus parou a sua preleção. Ele estava duro, entorpecido. E eu fico imaginando, se nós estivéssemos lá, se nós não estaríamos na mesma condição sobre a inflexão desse Espírito chamado Jesus, do seu magnetismo. E Daniel estava lá, duro, parado. Quando o próprio Jesus passou por ele, toca ali o braço e fala, Daniel, segue-me. Daniel larga tudo, inclusive o cavalo, e vai seguir Jesus. e acompanha Jesus em várias pregações. Após um determinado período, ele tem coragem e fala, mestre, eu gostaria de lhe pedir uma coisa. Obviamente, Jesus já sabia, não é? E ele fala, diga, Daniel. E ele fala assim, eu gostaria que o senhor me acompanhasse à casa de um amigo que fiz, um leproso. Nesta altura, nem sei se vivo está. Jesus fala, vamos ter com ele. E eles vão, então, no final daquela tarde, ter para com o leproso. Jesus se aproxima e escuta as mesmas precauções. Afastem-se, afastem-se, sou um leproso, não entrem aqui. Jesus bem o sabia, entrou, sentou-se a beirada da cama do leproso, estendeu suas mãos sobre suas chagas, que começaram, obviamente, a se curar, ficando apenas algumas manchas rosadas na pele daquele homem. Foi ele que se colocou da cama para fora, abraçando o mestre a Daniel, foi até a sua localidade, colheu os tubérculos, fez a sopa para os três e eles três deitaram sobre as luzes de um céu estrelado. Os dois vieram a dormir. Quando acordaram, Jesus já não estava mais ali no caminho, obviamente, porque Jesus já tinha muita coisa para fazer, não é? O leproso agradeceu sem fim, Daniel, e Daniel disse, vou lhe pedir uma coisa, Daniel pedia as coisas para os outros, vou lhe pedir uma coisa. Existe uma moça que com o seu bebezinho caminha para a estrada. Eu disse para ela ir para a próxima cidade, talvez você a encontre lá. O seu marido morreu em guerra e vocês juntos poderiam formar uma bela família. O leproso achou esta moça, casou com ela, teve outros filhos, e na verdade é ele quem narra a história de Daniel. Daniel, quando volta para ter com Jesus, Jesus olha para ele e fala, Daniel, aprendestes comigo tudo do que já necessitavas, agora vá e multiplica. Colaborador de Jesus, co-criador de Deus. Daniel foi, então, para uma outra cidade, casou-se, desencarnou na casa dos seus 70, 80 aninhos, com vários filhos, transformou-se em um esculápio, que nós chamaríamos hoje de farmacêutico, atendendo a todas as solicitações das mais diversas dores das pessoas que lhe acorriam contando as histórias de Jesus. Quem é Daniel? Um desconhecido, não é? Daniel talvez não está na Bíblia, não é o Daniel famoso, mas Daniel é como nós, que estamos aqui. Todos nós temos um encontro marcado com Jesus. Temos. E neste encontro marcado com Jesus, é ele quem vai nos perguntar, o que quer isto de mim? Então, quando ele nos encontrar neste 2020, que nós saibamos responder. Eu gostaria muito, Jesus, que tu me ajudasses a modificar issozinho em mim, que eu refleti, eu pensei que é o objeto da minha luta para este 2020. E como ele está para Deus, na mesma proporção, talvez de iluminação e magnitude, eles nos percutam, sabem do íntimo do nosso coração. Então, já que nós todos estamos aqui, o convite para 2020 é, reflitamos e pensemos, o que nós gostaríamos que Jesus, como doce pastor deste rebanho, que está aqui reencarnado, nos ajudasse a conduzir os nossos passos para o seu rebanho, de uma forma correta, de uma forma ética, de uma forma idônea, de uma forma bondosa, amorável. E essa resposta somos nós quem temos que dar para nós próprios. Que nós possamos sair hoje desta casa de bênçãos e oração, obviamente envolvidos pelos raios de luz que caem sobre nós, fazendo com que as nossas consciências ganhem passos de esclarecimento, que os nossos corações e as nossas dores também ganhem os consolos necessários que nós viemos buscar, que nós saiamos daqui com as forças multiplicadas onde quer que nós estejamos, encarnados e desencarnados, para que nós possamos lutar ainda contra as mazelas que trazemos, sabendo que todos nós estamos caminhando para os braços do Messias, nesta evolução constante, colaboradores de Jesus, cocriadores de Deus, para um orbe renovado, transformado, modificado. Que Jesus possa nos auxiliar nesta nossa empreitada, que Deus, nosso Pai amantíssimo, sempre nos oportunize chances de progresso e de evolução espiritual e que nós tenhamos de fato olhos de ver, ouvidos de ouvir a espiritualidade amiga, para que nós erremos cada vez menos, para que nós acertemos cada vez mais nos nossos discernimentos, nas nossas escolhas. Que Jesus possa ser conosco hoje e sempre, que Deus possa conduzir os nossos passos de volta aos queridos do nosso coração e que nós possamos levar os efluvios de luz que emanarão dos nossos espíritos a todos aqueles que jornadearem conosco a nossa trilha evolutiva desta reencarnação. Porque sendo assim e desta forma, certamente, nós tocaremos outros corações. Que Jesus nos auxilie e nos ampare, que Deus nos olhe, nos guie, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Muito obrigada, Paula, por tão bela reflexão. Deus te abençoe. Neste momento, continuemos em sintonia com o Plano Maior. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Guia, aos mentores desta casa por mais essa oportunidade de aprendizado. que possamos voltar para os nossos lares repletos de amor, de paz, serenidade. Em especial, agradecemos pelo ano que findou, por todas as alegrias e por todas as dificuldades que tivemos e que serviram como aprendizado. E que em 2020, possamos estar firmes no propósito de ter Jesus no nosso lado, nos amparando em todos os momentos do nosso cotidiano, sempre com a certeza de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora, nesse momento, vamos vibrar, emanar energias de paz, amor e fraternidade ao nosso planeta, em especial aos nossos governantes, que sejam sempre intuídos, amparados e guiados a fazer o bem coletivo. Vibremos por nossos irmãos que enfrentam problemas com as drogas ou qualquer tipo de vício para que possam se libertar. Vibremos por nossos irmãos que estão enfermos nos leitos dos hospitais, que possam sempre ser amparados e revigorados. Vibremos por nossos irmãos que estão nos presídios, nos asilos, orfanatos. Vibremos por nossos irmãos que vivem nas ruas, que todos sejam amparados e envolvidos com todo o amor. Vibremos por esta casa e seus trabalhadores para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus, auxiliando encarnados e desencarnados. Vibremos por nossos familiares, amparando a cada um com muito amor e serenidade. Vibremos por nossos entes queridos que já voltaram para o verdadeiro lar, o lar espiritual. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, que nos ampare e nos fortaleça, para sempre estarmos focados no propósito de perceber e aproveitar todas as oportunidades de aprendizado. Senhor Jesus, envolva-nos com a sua luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, ainda continuemos em sintonia com o plano maior para recebemos o benefício do passe. 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 Obrigado.